Como uma boa geminiana, ela estudou Direito e Comunicação ao mesmo tempo. Na bagagem, carrega novelas, minisséries, filmes e muitas personagens marcantes em seu currículo de atriz. Em tempo integral, é mãe, filha, esposa e vó de pet. Um furacão. Ele passou pelos maiores canais de TV do Brasil como repórter, apresentador e ator. Com uma energia contagiante, soube se reinventar muitas vezes para conectar gerações. Neto de libanês, já viu, né? Empreendedor por natureza. Um furacão. Fora das telinhas, a carreira dos dois se cruza também na internet. Influenciadores digitais somam mais de 20 milhões de seguidores somente no Instagram. Pensa que acabou. Flávia Alessandra e Otaviano Costa são empreendedores de mão cheia, que sabem diversificar negócios, porque entenderam que esse é o segredo de sucesso de uma vida financeira estável. Eles estão juntos no amor, nos negócios, nas finanças e hoje no B3 Convido. Então, sejam bem-vindos. Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Ai, gente, que honra! Obrigado, foi um prazer ter participado. Depois de saber tudo, a gente vai dizer mais nada. Não precisa. Obrigado, B3. Parabéns pelo estúdio novo. Tchau. Que delícia, que incrível. Que legal. Que gentileza de vocês. A gente está aqui. E nessa estreia tão legal para vocês, tão especial desse estúdio, desse espaço. Muito bom. A gente está aqui.